Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui numa live aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, pelo nosso Instagram, mas também e pelo Twitter e agora principalmente aqui pelo Canal da Resistência. Essa iniciativa que a gente vai começando agora, onde a gente quer aqui passar para vocês tudo que nós temos aí de conhecimento do que acontece em Brasília, do que acontece no Brasil. A gente conversar aqui um pouco sobre essa situação que a gente está vivendo nesse governo, a situação desse Brasil com tantas dificuldades, governado por um insano e por um grupo de insanos comandados aí por esse Bolsonaro. Então, minha gente, eu queria dizer a grande notícia do dia hoje foi que Bolsonaro está com coronavírus, está infectado. Ele tinha já feito aqueles exames, tinha usado um nome fictício, o nome de outras pessoas para fazer o exame, para não aparecer que ele tinha tido sintomas do coronavírus e agora aqueles exames tinham dado negativo, até muita gente duvidou de que aqueles exames fossem para valer, muita gente achava que era mentira, que ele tinha pego de fato coronavírus e agora hoje nós tivemos a notícia, ele mesmo foi dar uma entrevista e dizer que estava lá com coronavírus, que o médico decidiu que ele deveria ficar em repouso e que ele suspendia as suas atividades na presidência da república. E com um problema ali, meio com uma falta de ar, uma certa falta de ar, quer dizer, aquele corpo de atleta que ele tem, aquela capacidade que ele tem de enfrentar parece que não resistiu ao coronavírus, né? Muita gente ainda está achando que ele não está, agora está achando que ele não está com coronavírus e que é tudo conversa fiada, né? Tudo para dizer que é um... Mas o fato é que eu acho que é verdade mesmo e ele está se utilizando disso agora para fazer propaganda da cloroquina, né? Fez muita propaganda da cloroquina, dizendo que está tomando no estágio inicial, que está fazendo um bem danado, mas eu acho que muito disso também é para justificar as compras que o exército fez. O exército tem uma fábrica de remédios, né? E o exército andou comprando matéria-prima aí para fabricar a cloroquina aos milhões, comprou por um preço seis vezes o preço inicial, né? Multiplica por seis o preço inicial, porque evidentemente com a propaganda que o Bolsonaro e que o Trump nos Estados Unidos fizeram sobre a cloroquina, muita gente desavisada foi comprar na farmácia e o preço subiu, o preço da matéria-prima subiu e isso evidentemente está fazendo com que... essa produção que foi feita aos milhões. Então, esse fato de hoje é um fato que vem junto com outras coisas que também aconteceram no dia de hoje. Hoje o Bolsonaro sancionou, aliás foi ontem, né? Ele saiu publicado hoje, sancionou um projeto de lei que possibilita ao governo suplementar, complementar o salário dos trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida ou pagar o seguro-desemprego para aqueles que tiveram a jornada de trabalho suspensa, né? É um projeto que é muito importante, porque garante o emprego das pessoas. Só que esse projeto só tem validade por dois meses, né? Por três meses quando é o caso da suspensão, aliás, por quando é o caso da redução da jornada e dois meses quando é da suspensão, né? Então o governo pode prorrogar e a nossa luta luta agora é que o governo prorrogue esse auxílio que é pago para os trabalhadores registrados em carteira, né? Os trabalhadores formalizados. Para os trabalhadores informais foi criado o auxílio emergencial de 600 reais, que nós lutamos muito para chegar a 600 reais. O Bolsonaro fala que ele é que garantiu, ele é que deu 600 reais, muita gente acredita, mas o belo fato é que o Paulo Guedes só queria dar 200 reais, né? E graças ao nosso esforço, a nossa luta, a pressão social, a pressão do movimento social, dos sindicatos, se chegou aos 600. Nesse projeto que ele sancionou hoje, tinha um artigo que foi colocado lá na Câmara, que dizia que 17 setores da economia que são intensivos de mão de obra poderiam continuar pagando, continuar pagando a previdência social sobre o faturamento da empresa e não sobre a valor da mão de obra. Por quê? Porque essas empresas contratam muita gente. Setor de telemarketing, setor de transporte, trabalhadores na comunicação, e nós estendíamos isso por mais dois anos. Esse prazo desse sistema de pagamento encerra em dezembro, e agora a gente queria que fosse por mais dois anos. Ele vetou esse artigo de forma que as empresas podem chegar ao fim do ano e simplesmente demitir parte dos trabalhadores. E esse eu acho que é o maior problema que nós estamos vivendo hoje, o problema da falta de emprego. Nós já tínhamos 11 milhões e 900 mil desempregados, esse número subiu para 12 milhões e 800, naquele conceito do IBGE de que o desempregado é a pessoa que está procurando emprego, que quer trabalhar. Só que o número de registros em carteira foi reduzido em 7 milhões e 900 desde que se iniciou a pandemia. Então nós podemos dizer tranquilamente que 20 milhões de trabalhadores estão desempregados estão desempregados em nosso país, é um número altíssimo, nunca chegamos a tanto, né? E boa parte dessas pessoas estão sobrevivendo à base dos 600 reais, né? Essa é a verdade. E que é necessário uma política para resolver isso, uma política de emprego. Na juventude a situação é mais grave ainda, porque nos jovens de 18 a 29 anos, nós temos aí 50% de desemprego. É um número muito grande, exatamente pessoas que estão numa situação de início de vida, muitos estão começando a trabalhar, alguns já casaram, outros já tiveram filhos, né? É um estágio inicial da vida profissional e essas pessoas não conseguem viabilizar o seu emprego. Então é uma situação dificílima, só que o governo, através do Paulo Guedes, que é o grande mentor econômico do Bolsonaro, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado, único e exclusivamente, com a situação dos bancos e com reduzir o déficit. O que significa reduzir o déficit? Significa o governo gastar menos. Quando o que todo mundo está dizendo e todo mundo está fazendo no mundo inteiro? Todos os países, a Angela Merkel, lá na Alemanha, o Macron na França, o próprio Boris Johnson na Inglaterra e até mesmo o Trump nos Estados Unidos, estão gastando mais. Para quê? Para manter a economia funcionando e para gerar empregos. O Trump vai iniciar um programa de investimento em infraestrutura de um trilhão de dólares, não é pouca coisa não. E aqui o governo quer fazer diferente, o governo quer reduzir os gastos, quer que a iniciativa privada faça investimentos. Aliás, a semana passada eles bateram muito bumbo, fizeram muita festa pelo fato de terem aprovado a nova lei do saneamento. A nova lei do saneamento é uma lei que eles dizem que vai gerar 700 bilhões de reais reais de investimento até 2030. Ora, essa é uma situação realmente interessante, porque as empresas atuais, a grande maioria das empresas de saneamento, são empresas estaduais, como aqui em São Paulo, a Sabesp, a Sanepar no Paraná, no Rio de Janeiro, esqueci agora o nome da empresa lá no Rio de Janeiro, que está já à venda, preparando-se para privatização. Essas empresas, que elas têm contratos com os municípios, chamados contratos programas, ou seja, a lei que existia anterior, dizia que as prefeituras poderiam fazer contrato com essas empresas estatais, estaduais, contratos com programas, com previsões de gastos e de investimentos para atender e melhorar o saneamento em nosso país. Pois bem, depois que entrou o Michel Temer, depois do golpe contra a Dilma, todo tipo de financiamento do BNDES para essas empresas foi suspenso, foi suspenso. Então, essas empresas pararam de investir. Aliás, quem não se lembra? Eles obrigaram o BNDES a devolver dinheiro para o governo, certo? O BNDES só no ano de 2018 devolveu 100 bilhões de reais para o governo. Em vez de investir, eles devolveram o dinheiro para o governo, certo? Para o Tesouro Federal, o BNDES, que é um banco, devolveu o dinheiro para o Tesouro Federal. E aí essas empresas de saneamento estaduais pararam os seus investimentos. Agora ele fala, não, agora com as empresas privadas, que vão poder, esses contratos, programas vão deixar de existir, vai haver uma licitação, essas estatais, muitas serão privatizadas. É o caso do que quer fazer aqui em São Paulo o João Dória, né? Ele quer vender a Sabesp e essas empresas vão disputar com empresas estrangeiras, com empresas privadas, empresas de vários lugares, para obter os contratos municipais. Então, o que acontece? A empresa que pegar um novo contrato, ela vai ter que investir. E esse investimento, ela vai ter que obter recursos no mercado bancário, normal, porque... Ou o BNDES financiar com subsídio, para manter as atuais tarifas de água. Do contrário, as tarifas vão aumentar. O preço da água e do esgoto vai aumentar. E aí nós vamos sofrer, o povo vai sofrer uma majoração, certo? Nas suas contas, e muitos municípios vão perder o serviço. Por quê? Porque veja só o caso aqui de São Paulo, mas isso vale para o Rio, vale para Belo Horizonte, vale para muitas cidades do Brasil. Quanto mais concentrada a cidade, quanto maior a sua população, mais barato é o tratamento da água e mais barato é a sua distribuição, mais barato é a coleta do esgoto e o tratamento do esgoto. À medida que você vai indo para o interior, vai ficando mais caro essa operação. Vai ficando mais caro porque são menos residências, é menos gente pagando e, portanto, o custo do investimento é dividido por um número menor de domicílios e, consequentemente, o custo é maior. Ora, se eu faço um contrato com uma cidade pequena, uma cidade pequena, certo? O custo lá é maior. Se eu não puder fazer um subsídio cruzado de uma grande cidade, de uma metrópole com essa cidade pequena, quem mora na cidade pequena vai ficar ou sem o tratamento, e eu vou explicar porquê, ou vai ter que pagar mais caro. Se vai ficar sem o tratamento, por quê? Porque as empresas vão ter que investir muito mais exatamente nessas cidades onde a dificuldade é maior. Imagina aquelas cidades lá no meio da Amazônia ou no sertão nordestino, ou mesmo aqui no oeste do estado de São Paulo, na região mais distante do estado de São Paulo, onde, inclusive, não tem água tão fácil. A água não é coletada dos rios. A água no oeste do estado de São Paulo é coletada do subsolo. Do subsolo. Então, o custo dessa água vai aumentar. Vai aumentar. Então, nós brigamos muito contra a aprovação desse projeto de saneamento. Quem fez o projeto? Foi o governo Temer, tentou aprovar duas medidas provisórias, foi derrotado na Câmara, nós trabalhamos muito, a bancada do PT foi firme, e nós impedimos essa aprovação. Aí, o que faz o governo? Incentiva o Tasso Gereissá, que é senador do PSDB, a apresentar o projeto lá no Senado. E aí, ele começou pelo Senado esse projeto. Aprovou lá, veio para a Câmara, chegou na Câmara em 2019. Nós lutamos muito contra a aprovação desse projeto, porque a gente sabia que era um projeto muito negativo, mas uma nova maioria se formou na Câmara. Ou seja, os bolsonaristas se aliaram com o Centrão para nos derrotar e aprovar esse projeto maléfico para o povo brasileiro. Resultado, aprovaram na Câmara, voltou para o Senado, e o Senado, então, aprovou pela segunda vez, certo? Esse projeto que trata da privatização do saneamento. Quero dizer a vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse projeto, que é anunciado como a solução para o saneamento em nosso país, ou vai aumentar as tarifas, ou vai exigir muito crédito subsidiado do governo federal para as empresas que vão investir, ou que dizem que vão investir. Então, nós vamos brigar muito ainda nessa questão que diz respeito ao saneamento. Agora, voltando para a nossa situação de hoje, nós estamos vivendo essa grande crise que atinge todos os setores da economia. Todos os setores estão sofrendo com essa grande crise que se agravou com a pandemia. Porque, na verdade, essa crise já vinha de antes. Essa crise já vinha. E todos os números da economia do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, já eram muito negativos, assim como foi negativo o resultado de 2019. O chamado PIBinho. PIBinho, a gente chama. Porque foi um PIB que teve um crescimento muito pequeno, um crescimento de menos de 1%, e não recuperou emprego, não gerou emprego, porque a política de Paulo Guedes é uma política que não leva ao desenvolvimento, ao crescimento do país. Além do que, é uma política, que aí já é do Bolsonaro também, de submissão aos interesses norte-americanos. Ó, vou falar pra vocês. Eu já vi muito governo aqui no Brasil que a gente dizia que era pró-americano. Mesmo a gente lendo a história, quando a gente vê aquele governo do Dutra, depois da guerra, quando a gente vê vários momentos da história, a gente viu governos que se submeteram aos Estados Unidos. Agora, um governo se vangloriar de que é submisso aos norte-americanos, realmente é uma novidade, é uma novidade no Brasil e acho que no mundo, né? Porque dá a impressão que nós somos uma república bananeira, uma república, sem desmerecer nenhum país lá da América Central, mas uma república que, aquelas repúblicas bananeiras, eram plantações de banana, que não eram países, eram verdadeiras plantações que exportavam a banana para os Estados Unidos ou seus recursos naturais. Nós aqui estamos nos transformando nisso. Um governo que vai produzir petróleo, mas não vai refinar, quer dizer, eles querem, então, vendendo as refinarias, querem vender as refinarias de petróleo, da Petrobras. Já estão produzindo menos petróleo do que a capacidade delas, certo? Essas refinarias, elas vão ser vendidas. Então, nós vamos exportar cada vez mais petróleo cru para fora do Brasil. Nós vamos exportar minério de ferro, mas não vamos ter siderúrgica. As nossas siderúrgicas estão fechando. Nós vamos exportar soja, mas não vamos produzir aqui os produtos derivados da soja. Então, o que acontece? O Brasil vai virar um produtor de matéria-prima, de commodities. E isso é um atraso gigantesco, porque o Brasil deixa de ter indústria. E um país que não tem indústria, não tem desenvolvimento científico, não tem desenvolvimento tecnológico. As universidades vão morrendo, porque as universidades, para elas florescerem, elas precisam ter a aplicação do seu conhecimento. A aplicação do conhecimento na indústria, principalmente. Nós temos a aplicação do conhecimento na agricultura, aliás. A Embrapa, que é uma empresa estatal de pesquisa agropecuária, é uma empresa que foi criada pelo governo. Existe por causa do governo. E a sua pesquisa que garante os altíssimos lucros dos grandes latifundiários desse país. Então, minha gente, nós estamos nessa situação. Nós precisamos ter uma política de geração de emprego. E uma política de geração de emprego, ela tem que vir colada numa política de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento científico e tecnológico, que faça com que o Brasil possa produzir mais, produzir melhor, produzir mais barato, disputar mercado interno, que nós perdemos para os chineses, para os americanos, e disputar mercado externo. É isso que se trata. Então, nós precisamos de um país que tenha essa forma de atuação, essa forma de desenvolvimento. E não um país que abandona tudo para o lado, com essa burguesia predadora que nós temos aqui, uma burguesia que não está nem aí com os recursos naturais do país, cujo ministro, o governo que tem como ministro esse Salles, esse Salles é uma vergonha. É um cara que falou claramente aquela reunião do dia 20 de abril, que foi divulgada pela televisão, onde o Salles fala, não, vamos passar agora a boiada, quer dizer, vamos acabar com a legislação ambiental, o povo está distraído com a pandemia, vamos mandar bala aqui e aprovar várias mudanças na legislação ambiental. Então, gente, nós estamos num momento difícil. Para resolver isso, é que nosso partido PT, junto com outros partidos da oposição, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT, nós estamos lá trabalhando para ter um impeachment. Nós levantamos a palavra de ordem fora Bolsonaro. Muita gente fala, poxa, mas será que é o momento? Eu quero dizer, olha, eu estou convicto. Cada dia que esse Bolsonaro fica no governo, é um prejuízo para o povo brasileiro. Porque não tem uma atitude dele que seja favorável aos interesses do povo brasileiro e aos interesses do Brasil. É um governo que tem que ser removido urgentemente. Tem que ser tirado. certo? E para isso, nós temos que ir pelo caminho do impeachment. É lógico, a gente torce para o Tribunal Superior Eleitoral analisar com rigor aquela produção de fake news na campanha eleitoral. Aquilo foi decisivo para a vitória do Bolsonaro. E foi impulsionado, foram impulsionadas as fake news com caixa dois. Caixa dois, sim, senhores. caixa dois pagos por capitalistas como o velho da Havan, o Luciano Hang, e outros capitalistas, a Flávio Rocha da Lojas Riachuelo, e tantos outros aí que participaram desse comitê financeiro do Bolsonaro. Esses caras, eles estão destruindo a economia brasileira, destruindo o país e levando o nosso povo à miséria. É por isso que nós estamos aqui nesse bate-bola aqui da resistência. Aqui, Janaína Padilha. Está aqui. Eu acho, Zaratini, que o Brasil tem que exportar mais caro e para nós, filhos da terra, pagar mais barato. Eu acho muito injusto com nós brasileiros. É, aí, a gente tem que exportar, produzir os produtos mais baratos, e para isso nós precisamos de tecnologia, exportar, aí nós vamos vender pelo valor de mercado, mas aqui dentro a gente pode vender mais barato. Você tem razão, Janaína. Por exemplo, nós temos aqui o petróleo do pré-sal, certo? O que a direção da Petrobras resolveu fazer no governo Temer e continuou fazendo no governo Bolsonaro? Nós, aqui no Brasil, pagamos a gasolina, o óleo diesel, pelo valor de mercado internacional. internacional. Nós produzimos um dos petróleos mais baratos do mundo, do ponto de vista da produção, que é o petróleo do pré-sal, porque ele é altamente produtivo. O petróleo do pré-sal, ele jorra a quantidades nunca vistas. E ele é muito barato para extrair. Só que ele é vendido aqui pelo preço do mercado internacional. O que aconteceu? gerou aquele aumento no preço do diesel que levou, em 2018, a que os caminhoneiros parassem. A maior paralisação da nossa história, mais de 10 dias parado, a economia brasileira afundou. E agora, eles ainda, depois, inventaram algumas formas de diminuir esse impacto. Mas o fato, hoje, é que o diesel, a gasolina, estão caríssimos. Estão caríssimos. sendo que nós estamos produzindo a preço baixo. Está aqui o Euridice Marçal. Parabéns por alerta. Quem está alheio à situação? O Edson Góes, aqui, Belém do Pará. Certo? Temos aqui a Magdalena Sena. O Titanic está afundando e ninguém faz nada. Nós estamos lutando, Magdalena. Nós estamos lutando para parar o carro desses caras. A Maria Barros, de Sorocaba, São Paulo. O Maurício Bono, de Penápolis, aí no interior de São Paulo. Estive lá já. Muito legal a cidade. A Sônia Pompeu, tem que caçar a chapa. Novas eleições. Certo? Então, tem muita gente aqui participando. Eu até pediria que o nosso pessoal colocasse para mim aqui. Quantas pessoas estão acompanhando essa live? está aqui também a Elisa Pereira. Os bolsonaristas estão desesperados. O cerco está fechando e o líder do gado, além de ter a cassação da chapa, poderá em breve sair do planalto, conduzido numa viatura direto para o xadrez federal. É verdade, Elisa. Esse governo do Bolsonaro é um governo de bandidos. É um governo de bandidos. Porque ali a relação deles, da família Bolsonaro em particular com os milicianos, é enorme. Os generais que estão participando do governo sabem exatamente quem é quem lá. Eu me lembro, Elisa, que eu tive uma conversa uma vez com o general Vilas Boas, quando ele ainda estava mais lúcido, e ele me disse, olha, nós sabemos quem está dirigindo os milicianos no Rio de Janeiro. Nós sabemos, vocês se lembram, as Forças Armadas fizeram uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro, e o governo Temer interviu na segurança pública. E nessa intervenção, de fato, o Exército, através do Serviço de Informações, passou a ter conhecimento de tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Porque eles tinham a Polícia Militar, a Polícia Civil, e o Serviço de Informações do Exército. Então, eles tinham conhecimento, eles sabiam, aquele episódio da morte da Marielle, eles sabem exatamente quem está envolvido. Então, esses generais, General Heleno, General Braga Neto, estão profundamente cientes do que está acontecendo. pode ser que eles não tenham nenhum envolvimento, mas, evidentemente, eles sabem e têm informações de quem é Bolsonaro, de quem é a família Bolsonaro. Então, é isso, minha gente. Está aqui também o Ameris Manzini Paulini, de São Paulo, também está nos acompanhando aqui, certo? Tem muita gente, a Jeff Guimarães, de Recife. Bastante gente aqui acompanhando essa live. Nós estamos aqui, Aninha, aqui a Silvia Solari, vamos colocar na conta do capitão Cloroquina e o gado. É isso aí. Muita gente participando. Aqui a Márcia Regina, família safada, bangu neles. É isso aí. Então, o povo está enxergando, está vendo a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Eu queria agradecer a vocês, essa participação nessa nossa primeira live no canal da Resistência. Nós vamos estar aqui duas vezes por semana, hoje, na terça-feira, toda terça-feira. Hoje nós entramos às 19, mas nós vamos começar a entrar às 18, e no domingo, às 19 horas, comentando aí os acontecimentos da semana, certo? Eu queria dar um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam, e vamos estar presentes aqui, batendo papo com vocês, respondendo as perguntas, pelo nosso canal da Resistência. Grande abraço a todos, vamos à luta, e vamos à vitória, vamos tirar esse governo daí. Fora Bolsonaro! Rádio! Tchau, Rádio! Tchau, Rádio! Tchau, O que é isso?